Olá amigos e queridos seguidores do YouTube Eu vou fazer hoje aqui um doce de manga pera ou manga albá Não sei como você conhece aí na sua região Essa manguita aqui Eu tenho mais ou menos umas 60 mangas Trouxe hoje lá de Dom Cavate na roça Já descasquei algumas Vou descascar todas Vou bater a polpa no liquidificador E vou fazer esse doce sem adição de açúcar Somente o doce da fruta E eu vou fazer, vou mostrar para vocês passo a passo E depois vocês acompanhem um vídeo anterior que eu fiz Da banana, nanica ou catorra Que ficou maravilhoso Acompanhe este vídeo E procurem assistir o outro também que vocês vão gostar Bom, eu comecei picando as mangas Mas achei que ia demorar muito Descobri um outro jeito aqui Ó Faço assim Ó As mãos bem limpas Higienizada Vou acabar muito mais rápido Porque se eu for picar essas mangas todas Acho que eu vou passar O resto da tarde e a noite Ops Agora vou colocar no liquidificador Aos poucos, né Que não cabe tudo E vou bater E direto para a panela de pressão Onde ele vai ser Cozido Por 30 minutos Aí, última remessa É o restante E vou bater Fica um creme Espeço mesmo Veja Olha Agora eu vou ligar o fogo Veja Que é fogo O mínimo Ó Baixinho O mínimo Que tiver No fogão Veja o tanto que deu Minha panela é de 7 litros e meio Deu quase que a metade Não vou nem mexer Não vou precisar de Colher Para nada Aqui agora Só mesmo Tampar E deixar aqui 30 minutos Na pressão Olha aí pessoal Se passaram 30 minutos Na realidade Acabou ficando 35 minutos Fogo Fogo baixinho Vou desligar E vou deixar a panela Fechada aqui Por uma hora Para Esfriar Depois eu vou abrir E mexer E vou mostrar para vocês Deixei passar Uma hora Já não tem mais pressão Porra Olha Ainda está bem ralo Agora eu vou ligar o fogo novamente Quente Fogo baixo E vou deixar mais 30 35 minutos Depois eu Mais 35 minutos Se passaram Vou desligar o fogo E daqui uma hora Eu volto para abrir a panela Então Deixei aqui A panela Esfriando Mais ou menos Uma hora Uma hora e meia Não secou muito Veja bem Você pode também Deixar agora A panela aberta Ligar o fogo baixo E deixar ele secar Para ele ficar mais cremoso Pode deixar mais tempo ainda Para fazer ele Ao ponto de corte Então pessoal Veja Ó Doce de manga Feito na panela De pressão Sem adição De açúcar Veja que maravilha Ó Delícia E deu muito E rendeu bastante Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu joinha Comentário E compartilhe com seus amigos Muito obrigado Até o próximo vídeo E compartilhe com seus amigos E compartilhe com seus amigos E compartilhe com seus amigos